Sila, o que dá pra fazer com 2 reais por dia? Ou toma um cafezinho, ou compra bala, quer dizer, não dá pra fazer muita coisa, né? Mas agora dá. Agora dá. Ninho Verde 2 de volta no Shop Tour com 2 reais por dia. Se você somar dá 60 reais por mês. O que você faz com 60 reais por mês? Você pode comprar o seu terreno pra realizar o seu sonho de ter uma segunda casa, uma casa de campo. Tem gente, inclusive, que já mora, né? Algumas pessoas, muitas pessoas, muitas casas construídas e muitas casas em construção. Em construção. Fica as margens da rodovia Castelo Branco. Você tem toda a infraestrutura no local, são 4 clubes. 4 clubes internos, prontos, já funcionando, com piscinas adulto e infantil, salão de jogos, quadras de tênis, futebol, vôlei. Também tem restaurante. E pra você que gosta de pescar e não pagar nada na hora de pescar, tem o Pesca e Não Pague, né? É um açude. É um lindo açude pra pesca. Isso é muito legal, tem muito verde pra você. Marca aí no final de semana pra ir conhecer com a família. O telefone tá no vídeo, 255 5010. Já liga, marca com o pessoal. Vai conhecer, você vai adorar. E na hora de construir? Você poderá ter o projeto personalizado da sua casa, do jeito que você sempre sonhou, inteiramente grátis. Legal. Segurança, portaria com segurança 24 horas. Carros... Ronda patrulha, rondando o tempo todo o loteamento, segurança total pra você. E tem uma equipe de conservação e limpeza no local. Quer dizer, vai estar sempre limpo, vai estar sempre bem cuidado, né, o Ninho Verde. E você já pode... Ó, faz o seguinte, como é que você vai pagar? Ah, eu vou pagar muito caro por um terreno a partir de 420 metros quadrados. Precisa, não vou pagar muito caro. Forma nenhuma. Você vai dar uma entrada. Uma entrada, duas de R$ 85,00. Presta atenção, duas de R$ 85,00. Deu a entrada, depois de você terminar de pagar a entrada, você vai pagar mensais de quanto? A partir de R$ 60,00 pra você ter o seu terreno num loteamento de alta qualidade. Olha, e mesmo que você, de repente, não queira construir agora, faz um investimento, porque, olha, está se valorizando muito, tem muita gente construindo, tem casa em construção. Liga agora, duas vezes de R$ 85,00 de entrada. E mensais a partir de R$ 60,00 pra você ter o seu terreno. Ligou agora, você já vai ganhar uma fita pra conhecer o local. Você já viu as imagens do Shop Tour, então não perde tempo, não. Segunda, sexta, das 8h às 21h, sábados e domingos, das 8h às 14h. Você vai ligar e vai marcar na rua Abraúlio Gomes, 36, 16º andar, no centro, né? Isso mesmo. E o telefone? 2-5-5-50-10. 2-5-5? 50-10. Vendas Everest. 2-5-5? 50-10. Ninho Verde 2. Liga agora. E aí E aí Obrigado.